Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEQ TV e hoje você está no quadro lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, missionários fazedores de tendas. O textual está em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 34, está escrito assim, Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Verdade prática, é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos capítulo 18, versículos de 1 a 5 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. A nossa lição tem alguns objetivos, primeiro, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial, dois, explicar a expressão missionários fazedores de tendas e terceiro, discutir vocação, profissão e missões. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos aí na oitava lição, já estudamos aí sete lições até o momento. A última lição, a responsabilidade da igreja com os missionários e agora nós vamos falar do trabalho dos missionários lá no campo. E um exemplo claro e clássico do apóstolo Paulo, durante o dia pregava o evangelho e à noite ele fazia tendas para se sustentar, ou para não ser tão pesado a igreja. O que me chamou a atenção nessa lição, professor, estudar, é exatamente esse termo, que é a palavra-chave da nossa lição, profissão, e o processo inverso do que nós temos hoje em relação a Paulo. Hoje, geralmente, durante o dia, as pessoas trabalham, alguns missionários, algumas pessoas que estão no campo ainda têm essa vida profissional e ministerial, como Paulo, que não era tão pesado a igreja, eles trabalham durante o dia e fazem a obra à noite. Paulo era o contrário, parece que ele pregava, parece que ele pregava durante o dia e à noite, para não ser pesado, no tempo que ele tinha ali à noite, ele fazia tendas, ele ajudava a se manter. Era mais ou menos isso, né? Paulo, ele não trabalhava eventualmente, esporadicamente, ele estava sempre trabalhando, e isso ele deixa até bem evidente nas cartas dele, para não pesar a igreja, para também conquistar a confiança daqueles que estavam ouvindo o evangelho por meio dele. Tem alguns porquês dele fazer isso. E, assim, na semana passada, nós falamos sobre a responsabilidade da igreja que envia o missionário, e hoje o foco é inverso, né? O missionário também tem uma responsabilidade, né? No que diz respeito até ao seu próprio sustento, né? Então, o missionário tem que ter esse cuidado de não pesar a igreja, de não ser algum peso, mesmo em questões financeiras, né? Para a igreja que o enviou. Então, ele precisa ter algumas habilidades, ele precisa ter algum conhecimento técnico de alguma profissão, para ele poder, em situações mais difíceis, poder se virar, poder conseguir meios de provisão, quando a igreja não puder fazê-lo, né? Então, é muito importante a lição de hoje, né? Que traz uma outra visão, né? Daquilo que a gente viu semana passada, e é uma visão complementar, né? Elas não são controversas, nem se chocam, né? Elas são complementares. Elas trabalham junto. O missionário é enviado pela igreja, a igreja tem uma responsabilidade com ele. Mas ele não pode ficar apático, né? Depender exclusivamente do sustento daquela igreja que enviou ele. Ele tem uma responsabilidade também, né? Até para ser digno da confiança daqueles que estão lá. Porque quem está ouvindo o evangelho que ele está pregando lá, num outro contexto cultural, pode estranhar o fato dele não trabalhar, dele não ter um ofício, né? E isso pode ser um fator negativo, né? Para o evangelismo. Então, é necessário essa lição de hoje, né? Para trazer esse enfoque, né? Para a gente entender melhor. Vamos destacar um ponto aqui também, professor. Nós estamos falando de um contexto aí, pelo menos aí de... Vamos colocar aí, entre mil e novecentos anos atrás, quase dois mil. É um contexto diferente do que nós vivemos hoje. Hoje, por exemplo, nós pastores, né? Pastor de tempo integral, ele não exerce mais a sua profissão, ele não exerce mais o seu ofício profissionalmente falando. Mas, ele trabalha em função da igreja, ele tem e presta relatórios, ele faz jus ao montante, ao salário que a igreja investe nele. É diferente do missionário que está lá. Um pastor local trabalha aí muito, né? A gente sabe disso. Agora, vamos falar assim, de um missionário que está no campo, talvez com a sua profissão, ele vai criar até uma abertura maior a quem está ali ouvindo. Dependendo da cultura, a questão do ofício é muito central em algumas culturas. Necessário, vamos dizer que é necessário. Então, pode depor contra o missionário, se o povo olhar para ele e vê ele parado. Vamos dar um exemplo aqui, professor, antes da gente entrar aqui mesmo nessa vida profissional, nós estamos falando aqui já na introdução, né? Mas deixa que eu lembrei aqui agora, vamos dar um exemplo aqui, entre os aquarrons aqui na Amazônia, Amazônia peruana. Eu lembro do pastor Elias trabalhando ali e depois ele se tornou um dentista e com a sua profissão ele conseguiu uma abertura para evangelizar aquela comunidade indígena. Então, olha a importância de uma profissão. E com o Paulo também não era diferente, né? Paulo, até por causa da tradição judaica, a gente deve comentar isso, ele tinha essa consciência de aprender um ofício, de ter uma habilidade para trabalhar, para buscar o seu sustento, porque isso era até exigido dos rabinos na época, né? O rabino precisava ter um ofício justamente para conquistar a confiança da comunidade, para não ser pesado, né? Então, Paulo, como um bom judeu, tinha essa tradição também. E aí ele, nessa época aí, 49, né? Depois de Cristo, ele está em Corinto, né? E, assim, numa sociedade daquela, uma vida corrida daquela, daquela cultura lá dos coríntios, né? Se o povo olhasse para ele pregando o evangelho, e só isso, só pregando o evangelho, estranharia, né? Então, naquele contexto, naquela época, naquela situação que ele estava, era imprescindível, né? Que ele tivesse esse conhecimento e exercesse esse ofício que ele exerceu, né? Traduzido aí como fazedor de tendo. Verdade. Bom, vamos lá. Introdução. Eu preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. Então, nós vamos trabalhar isso. Vamos lá, professor. Ponto 1, a vida profissional do apóstolo e sua vocação ministerial. Está dividida em três subtópicos. Primeiro, a profissão do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial, e depois, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O texto da nossa leitura bíblica em classe, Atos 18, 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhador em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido um edito do imperador romano Cláudio, 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Aí a gente vê, professor, uma visão histórica, né? E até mesmo contextual aqui ao capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Era alguém que trabalhava com couro ou pele de animais, né? Que fazia tendas, que fazia... Se a gente olhar um pouquinho lá atrás, se for olhar lá na construção do tabernáculo, nós vamos ver lá que essa mesma profissão foi exercida por aqueles homens que construíram o tabernáculo e alguns utensílios daquela casa, principalmente a cobertura, era feita desse mesmo material e precisava dessa mão de obra. A palavra aí, né, em Atos, no grego bíblico aí, é eskenopoios, né? A palavra traduzida como fazedores de tenda, mas seria literalmente trabalhadores em couro, né? Porque a tenda era feita desse material, né? E, assim, Paulo está em uma viagem missionária, né, a Corinto. E Priscila e Áquila estão ali como refugiados. A gente sabe que é por volta aí de 49 d.C., porque o imperador é Cláudio, né? E foi ele que fez esse edito aí, exigindo que todos os judeus deixassem a cidade imperial. Esse negócio de antissemitismo é bem antigo, né? Muito. Então, remonta a antes disso aí, né? Mas nesse fato histórico a gente já vê isso também. Então, esses judeus que possivelmente eram convertidos, eram cristãos também, né? Estavam ali como refugiados e, por conta de algumas coisas em comum, eles se encontraram de alguma forma e passaram a trabalhar juntos e até morar juntos, né? Priscila, Áquila e Paulo. Ambos eram trabalhadores com couro, né? Ambos eram fazedores de tenda. Então, ao que tudo indica, eles passavam boa parte da semana mesmo construindo, trabalhando, fazendo essas tendas. E dedicavam o sábado inteiro à pregação do Evangelho. É o que o senhor está falando, né? Trabalhar de dia para pregar de noite. Era bem isso, né? Uma vida bem puxada, né? Com bastante atividade. E aí, num contexto de Corinto, daquela época, era uma megalópole, né? A gente tem estudos aí que falam de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes numa cidade. Pensa como aquilo era imenso, né? E, além de uma religião bem peculiar, né? A gente já comentou isso aqui em outros trimestres, outras lições aí. Era uma cidade muito aberta ao comércio, né? Muito comercial. 200 mil habitantes fazendo negócios o tempo todo. Então, eles trabalhavam bastante, né? Porque tinha bastante demanda, com certeza. Uma cidade marítima também, né, professor? Isso ajudava, portuário. Isso ajudava demais a... Você falou 200 mil aí, né? Há estudos que a população circulante de Corinto chegava aí a meio milhão. Já pensou? Olha a dimensão disso aí, né? Se é uma cidade de um comércio, assim, pujante, né? E com 200 mil habitantes, imagina a quantidade de gente que vem e vai o tempo todo. Era basicamente isso aí mesmo. Uma megalópole, né? Eu vou dar um exemplo aqui, bem próximo. Bem próximo, assim, né? A gente fala próximo, nós estamos no estado de Minas. Onde é bairro? É, não, eu falei... Eu ia falar aqui em Minas mesmo. Você pega, por exemplo, Montes Claros. Montes Claros tem hoje uma população aí de quase 600 mil, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. E a população circulante hoje de Montes Claros está bem próxima da divisa da Bahia. E bem próximo, próximo, assim, entre nós, aqui, de BH. E muitas faculdades, muitas empresas grandes. Um milhão de pessoas, a população circulante. Então, quando você volta aí, há muitos anos atrás, que não tinha avião, não tinha carro, automóveis, como a gente tem hoje. Tinha os navios, os navios mercantis e a população era muito... Foi assim que Paulo chegou lá, né? Exatamente. Então, é... E, assim, ele está adaptado ao contexto cultural do lugar onde ele está. E o objetivo dele ali não é trabalhar simplesmente, viver ali do comércio, ficar rico com o comércio. O objetivo dele é pregar o evangelho. E, para isso, às vezes, a gente tem algumas despesas, né? E ele fazia questão de não pesar a igreja, pedindo oferta o tempo todo. Ele fazia. Ele fazia... Ele não chegava a pedir, mas ele, nas entrelinhas, ele dizia da necessidade, comunicava a necessidade. Aí, para bons entendedores... Mas ele, para não ser pesado, trabalhava e trabalhava bastante. Não com o intuito de ficar rico, mas... Para manter a obra, né, professor? De suprir as necessidades da missão, né? Isso. E se a gente olhar hoje para uma igreja formada, vamos falar assim, 86 anos igual a nossa, a se comparar com a igreja que estava iniciando, havia essa necessidade também. A estrutura inicial, né? A estrutura inicial da igreja em Corinto, da pregação de Paulo, ele precisava fazer isso mesmo. E outra coisa, a situação financeira também dos irmãos naquela época, da igreja, naquela época que estava iniciando, nem se comparava com a de hoje, né? Tinha muitos irmãos que tinham condição? Tinha, mas é aquilo que você falou, né? Paulo evitava, muitas vezes, de pedir ou de deixar isso transparecer exatamente para não ser pesado e nem evitar dessas críticas aí e até mesmo da exploração. Ele sempre falou sobre isso. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas. Provavelmente uma profissão que aprenderam na juventude, embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantaram, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Eu acho muito legal esse pequeno comentário aqui da conjugação da vida ministerial e profissional de Paulo, professor. Eu acho isso fantástico pelo fato de ele não querer ser pesado, não ser motivo de crítica ou escárnio da parte daqueles que estavam em sendo inseridos na igreja pelo Espírito Santo, na pregação do Evangelho. E ele dava exemplo em tudo. Então ele não estorquia a igreja, não ficava se mostrando um fraco, ou debilitado, ou necessitado, mas ele ajudava na sustentação da igreja. Isso é sensacional. Eu acho interessante esse texto, Lauro, nosso, deixa isso muito claro. Atos 20 e 34, ele diz que vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Então, até necessidades alheias a ele eram supridas com o trabalho das mãos dele. Então, isso demonstra que ele não era um trabalhador eventual, mas um trabalhador que trabalhava sempre. E a gente pode ver isso em outras passagens. Eu separei algumas aqui de um livro da Antônia Feonora Van Der Myer, uma Missionários Feridos. Ela faz um comentário sobre algumas passagens, Romanos 15, 22 até o 33, por exemplo. Mas, em algum momento, ela fala sobre esse trabalho incessante de Paulo e ela cita algumas passagens que isso fica bem claro. 1 Coríntios 9, 12, você vê que ele trabalhou em Éfeso. Aqui a gente vê ele trabalhando em Corinto. Você vê que quando ele estava em Éfeso, ele trabalhou também. 1 Coríntios 4, 12, a gente vê que quando ele estava em Corinto, ele trabalhou também. 1 Tessalonicenses 2, 9, 2 Tessalonicenses 3, do 7 ao 9, fica claro que ele trabalhou em Tessalônica também. Então, por onde ele passava, ele dava um jeito de fazer negócios, de trabalhar, de buscar o seu sustento por meio das suas próprias mãos, para não pesar a igreja. Houve momentos em que ele percebeu que isso estava sendo até um pouco cômodo para a igreja. Alguns neófitos se acomodaram e retiveram suas posses, deixaram de contribuir para a obra missionária, porque viram a atividade de Paulo e falaram, não, poxa vida, não precisa. Então, ele acabou advertindo esses neófitos, principalmente os coríntios, ele chega a escrever isso, esse tipo de advertência, para que fossem liberais na obra do Senhor, servindo com seus bens também, quando isso fosse necessário. Então, é... Mas, apesar disso, ele trabalhava. Ele trabalhava sempre por onde ele passasse. Ele dava um jeito de... Não sei como, né? O material, a matéria-prima, não é tão rara assim, né? Coro de animal, né? Em qualquer lugar que ele tivesse, ele conseguia matéria-prima. Mas isso tem um custo, né? E, de todo modo, ele sempre dava um jeito de, com suas mãos, levantar o sustento que era preciso para ele, e até para os que o acompanhavam na missão. Estavam perto, né? Bom, professor, quero destacar um ponto aqui, antes da gente quase que encerrar esse bloco 1 aqui. A ética financeira na atividade missionária de Paulo, o apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem voluntariamente fazia essas doações. Então, eu quero destacar um ponto aqui, que é o seguinte, um recurso na mão de quem está trabalhando e quem tem visão missionária, isso vai salvar muitas vidas. A gente vê hoje, muitas vezes, de vez em quando a gente depara com alguma ação social que a igreja faz, alguns irmãos falam, ah, a igreja vai entrar com quanto? A igreja vai ajudar em quanto? Ou a igreja tem dinheiro, não precisa disso mais? Alguns falam isso, até mesmo sem saber, o que a igreja faz com os recursos financeiros. E esses socorros imediatos aí, que muitas vezes a gente faz para ajudar alguém, isso é necessário, isso é mandamento, né? E geralmente o líder não pede dinheiro para ele, não pode. Se alguém faz isso, está fazendo de forma ilícita. Mas para abençoar alguém, para ajudar alguém, era viável, Paulo ensinou isso, e isso é a sustentação da obra de Deus, e é por isso que o Evangelho avança e cresce. Um grande missionário da nossa época, que ensinou isso também incessantemente, até a sua partida recente para a eternidade, foi Lauren Cunningham, o fundador da Jocum. Ele ensinava isso e ensina até hoje, para falar a verdade. Tem certas coisas que não morrem. E aí ele ensinou isso com a vida, de não pesar a igreja, de não pedir para si. E ele ensinava que o missionário não precisa se preocupar com dinheiro. O missionário, o cristão legítimo, é um missionário. E o missionário, o bom missionário, não precisa nem pensar em dinheiro, não precisa nem falar em dinheiro. Se ele for um bom missionário, se ele fizer o que Deus coloca no coração dele para fazer, se ele obedecer a ordem de Deus, que é uma ordem missionária, o recurso virá. As pessoas vão olhar para ele, vão ver que ele é digno de confiança, e que ele precisa de ajuda, e vão investir na obra que ele está fazendo. Nem tanto nele. Sim. Mas por confiar nele, vão investir financeiramente até. E ele viveu isso. E ele sempre deu testemunho disso. E assim, um estilo de vida desse, de um missionário comprometido com a missão, nesse nível, vai atrair mesmo investimentos na missão. porque exala confiança no trabalho, confiança na pessoa que está realizando o trabalho. E as pessoas... Tem muita gente que tem muito dinheiro, e perde noites de sono pensando o que eu faço com esse dinheiro para ajudar alguém. E aí, não vai fazer isso se não confiar na pessoa que está fazendo. Verdade. A gente não pensa nisso, mas isso existe. Gente com muito dinheiro querendo investir em filantropia, em coisas do tipo, mas não sabe o que fazer. Não sabe aonde, em quem confiar. E um missionário confiável atrairá esse tipo de recurso. Aconteceu não só com o Loren, mas acontece ao longo das eras, ao longo da história cristã, com muitos missionários. e os testemunhos estão aí. Por coincidência, eu ouvi isso ontem de um pastor muito amigo que tem um trabalho excepcional na cidadezinha vizinha, pertinho a nossa aqui, e não há oportunidade, a gente fala disso. Nós vamos dar uma paradinha aqui, um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Então, sai daí, que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto